Olá, pré-vontura! Bem com vocês. Hoje nós estamos aqui porque eu já falei um novo número, não é, tia? Isso aí, vamos dar continuidade à família do 10, tá bom? Isso mesmo, não é, tia? São dois números juntos, não posso esquecer. Porque eles são família, né? Isso, vamos lá relembrar, tia. Só que nós estamos vendo a família do 10. O 10 é 1 menos 0. E é assim que a gente vai conversar. Então, a família do 1, todos eles, tem o número 1 na frente. Olha lá, todos eles. Então, começamos no 10. 10, 11, 12, 13, 14. Todos esses nós já aprendemos, não é? Isso era como você que vende depois do 12. 12, 13, 14. E? O que será, tia Vanessa? E o 15. 15! Olha lá como nós escrevemos o 15. Vamos trocar esse coração e colocar esse. Esse aqui. Com o númerozinho, 15. O 15 é o 1 e o 5. Esse é o 15. Não podemos escrever só o 1 ou depois o 5. Ou ao contrário, tia Vanessa. O 5 na frente e o 1 na frente. E o 5 é o número, tia Isabelle, do barrigão do Papai Pig. Olha lá. É o número 1 da família do 10 e o 5, que é o do barrigão do Papai Pig. Isso mesmo. Tem que treinar a fazer bonito, né? Que é um pouquinho difícil o número 5, mas vocês conseguem. Vamos treinar mais uma vez para você ver o movimento? Olha só. O número 1, que todo mundo sabe, né? E agora o 5, olha lá. 15! Isso mesmo. Ó, vamos fazer uma coisa, tia Isabelle. Depois que vocês treinarem e fazerem a atividade da pochila, da folhinha, vocês podem fazer o número 15 bem bonito no papel, numa folha. E enviar foto lá para o nosso grupo, né, tia Isabelle? Isso mesmo. Vamos ficar guardando vocês, hein? Isso mesmo. Caprichem, beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.